Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver vai melhorar, né? Bom, busquei dessa melhora, vamos ver aí Interação com o usuário Bom, é bem simples, né? Já criei um pré-modelo pronto Então a gente vai criar aí eventos, né? Como a gente vai me manipular Primeiro aí vai ser os de clique, né? E depois a gente vai utilizar aí É... tentar manipular com o módulo V-model, que é o input, beleza? Então tá, vamos lá, né? Para que a gente consegue ter interação com o usuário É necessário que a gente use uma diretiva Então o V1 é a diretiva para a gente estar controlando eventos Então aqui eu vou criar um botão, né? Que basicamente ele vai mostrar ou não mostrar o parágrafo, né? Basicamente ele vai alterar o conteúdo da variável isVisible Então... Mostrar e esconder Então como é que a gente aplica, né? Vamos criar primeiro o nosso método Que seria... Beleza? Uma function Que basicamente vai receber This isVisible Vai receber not this.isVisible Basicamente é Ele vai alterar sempre o conteúdo da variável visible Beleza? Bem tranquilo Melzinho na chupeta Só que agora a gente tem que atribuir o que o botão faça isso Diretiva V1 Ah, traça o clique? Não Dois pontos Clique Aí tem que passar a função Toggle Com os parênteses Beleza? Então vamos lá, né? Deixa eu ver Então Mostrar Esconder Mostrar Esconder Beleza Tá Criar um outro botão aqui Bem semelhante Só que agora com outra função Para manipular message Ele vai inverter a ordem de message Basicamente aqui Eu só estou mostrando para você Que você pode mexer Brincar com As variáveis Tranquilamente Então V-1 Clique Melhor Double clique Reverse Então Inverter Então beleza Vou criar aqui o método inverter Reverse Que vai ser uma function E vai pegar Dis.message Vai fazer Dis.message O que ele vai fazer? Para inverter um texto Vou transformar em um vetor Vai ser mais simples Split O split tem o método reverse Que já é do javascript Que já é do javascript Para inverter a array E vou dar um join Esse vetor Esse vetor Beleza Então Provavelmente Estamos certinho Estou voltando aqui Acho que tem erro Mas Um clique realmente não vai Tem que ser Tem que ser Não tem essa função Aí fica difícil Mas é isso mesmo Um clique Não vai Dois Trocou Então Deu Beleza Tranquilo Agora Já dá para a gente Mexer com Outros tipos De evento Que agora É Com inputs O que acontece? Vai ser interessante A gente mexer Com o Vmodel Então Vou criar aqui Um BR Text Então Aqui Message Não precisava disso não Mas tudo bem A ideia aqui É Vmodel Só que Qual que é o Model Que eu quero alterar? Message Então Se a gente Estiver aqui Manipulando Placeholder Vamos atualizar Então Aqui Você viu Que eu não tinha nada No value Ele já Alterou aqui Se a gente Inverter Inverte Aqui também Então É bem Intuitivo Então A partir do momento Que vai alterando Se a gente Alterar aqui Também Is visible False Se clicar Vai para True App.message Se a gente Alterar aqui Olá Mundo Vai alterar Tanto aqui Então Isso é o poder Da reatividade Que a gente Chama de Two-way Data Bind Essa questão Do Vmodel Você vê Um E vai alterando O outro E o outro Vai alterando Um Beleza Bom É isso Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido Também Essas aulas iniciais Talvez Você pode estar achando rápido Mas é só Um aperitivo Mesmo Na hora que eu chegar Para explicar Você já tenha visto Alguma coisa E não está tão Cru Porque Começar a pegar Explicação muito pesada De recurso Aí você acaba Que nem sabe Para que eu usar Ou nem viu E até que vai servir De reforço Lá na frente Quando eu explicar De forma mais Específica Cada recurso Beleza Bom É isso Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido Até a próxima Tchau Tchau